Você vai conhecer agora o resultado da primeira etapa da pesquisa de soroprevalência realizada nas nove cidades da Baixada Santista com verba do Fundo Metropolitano e parceria de todas as universidades. A região é o quarto lugar no mundo a realizar um estudo desse tipo. O nosso dado mostrou que 1,41% da população já teve contato com esse vírus. E nós temos um enorme percentual da população susceptível. Essa que é a grande questão desse estudo. Nós temos quase 98% da população com risco de contrair essa doença, o que é muito grave. Então, para cada diagnóstico, você deve ter de 9 a 14 pessoas que tiveram a doença, mas não foram notificadas. Com base nos resultados obtidos e com o possível pico da doença previsto para a primeira semana de junho, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa sinalizou, não é a hora de flexibilizar. Nesse momento, o que a gente deve seguir? A estratégia está dando resultado, está produzindo resultado e preservando vidas. Então, não é o momento de flexibilizar, não é o momento de reabrir, não é o momento de liberar. A pesquisa aponta esse resultado e essa resposta para essa pergunta. Nós somos buscados justamente a resposta máxima na ciência. A cada 15 dias teremos uma nova fotografia e ela mostra a evolução. A tendência é que nas próximas pesquisas exista um número maior de pessoas contaminadas. E aí a gente vê a velocidade de contaminação nesses 15 dias, se houve aumento, o que causou esse aumento. Se for um aumento e deve ser de maneira gradual e lenta, que é o que nós desejamos para que haja resposta em atendimento à população, é sinal que as medidas são assertivas. Se houver um aumento abrupto, é sinal que algo ocorreu e que pode pôr em colapso a rede de atendimento à saúde. Esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Baixada também seria o irá de exemplo para o Brasil, o que nos deixa não só com uma responsabilidade maior, mas é claro, com um grau de satisfação por sabermos que estamos no caminho da busca das evidências técnicas. Eu acho que esse é o caminho melhor para o enfrentamento daqueles. Legenda Adriana Zanotto